E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Patologic 2. Nós temos sangue de touro e sangue infectado. Nós arrumamos a máquina e eu esqueci de testar um negócio aqui, gente. Nós tentamos fazer uma cura, alguma vacina, alguma coisa. Não tenho certeza, mas por algum motivo eu acho que essas infusões mais... Claro, com certeza ela tem mais poder. Eu não sei se é para curar ou de repente para... Para tu fazer a cura. Então nós vamos usar uma branca, que ela tem bolinha, e amarela. Só que nós vamos ter que lembrar qual é a ordem que a gente vai colocar aqui. Tá, vamos produzir. Aqui nós vamos botar o quê? Não, mas eu quero a branca aquela a mais, que ela tem bolinha. Essa. Tá, em cima vai ser a branca, e aqui vai ser o sangue, né? A branca e a amarela. Temos que marcar isso aqui. E a amarela de bolinha, ó. Né? Amarela de bolinha. E mais um sangue. Daí nós vamos testar dois. Só falta testar uma infusão com sangue, ficou só a laranja lá, né? Ó, nós temos que lembrar que em cima é a branca, né? Embaixo a amarela, né? E lembrar que a gente não fez com a laranja. Vai uma hora, eu devia ter colocado ontem, tem noite isso aqui, tá? Será que uma hora passa rápido? Vamos ver aqui quanto já está, peraí. Uma hora e quatro. Uma hora e três, temos cinco. Tá, peraí. Nós temos que levar esse sangue que nós temos aqui do touro infectado. Não sei se é uma boa ideia, mas nós vamos levar para o cara aqui em cima para ver se ele trata isso aqui, né? Vamos levar isso aqui aqui, depois a gente volta para casa. Eu posso ir de barqueiro até aqui, ó. Vamos levar isso aqui lá, rapidão. Vamos utilizar esse barqueiro aqui, que eu utilizo pouco. Mas nessa corria que a gente anda, vamos fazer essa história do sangue primeiro, eu tenho que ir lá receber meu dinheiro. E nós temos que ir em um hospital. Não é muito longe aqui, barqueiro. Mas por aqui eu consigo... Eu consigo cruzar por baixo aqui, sabe, gente? Essa eu baixa, homem. Eu consigo atravessar o rio aqui, tio? Não. Hum. Ah, é ali que eu passo. Ixi, mas eu vou ter que dar a volta. O que houve? O assassino de Isobor Guraka, que seria meu pai, foi finalmente capturado. Dessa vez parece que é verdadeiro. Ah, antes já era um alarme falso, eu nem fui lá, graças a Deus, né? Gente, nós precisamos de muita. Quem é que eu sinto esse jeito? Mais muita garrafa, tá? Eu não posso perder tempo. Tem um armário aqui, é sério? Ixi, ah! Eu tenho que descer aqui, tio. Agora eu fiquei preso. Será que o cara vai querer brigar comigo? Não, o cara tá me dando uma facada, velho. E eu pegando coisinha, ô louco, tio. Nossa, ele quase me matou. O cara vai me matar. Não adianta enfrentar esses bandidos, que eu só perco vida. Não ganho nada com isso, né? Ali tem uma entrada. Ô cara, dá um jeito nesse cara que vem atrás de mim. Que não é claro, dá pra quê aí. Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir aqui. Ah, é bem aqui em frente. Não, não me ataca, tio. Deixa eu ver esse tempo. O cara acho que desistiu. Isso aqui é bom eu comprar, mas o que eu vou trocar com ela? Não tenho nada de interesse com o remédio e não dá pra dar. Então, onde é que é o cara do sangue aqui? Ixi, ali tem outra podre. Onde é que é a entrada dessa casa, velho? Aqui. Esses... Esses doentes chegam perto do cara e eles contaminam, velho. Na última noite, eu vi uma estrela violenta. Eu nunca vi uma antes. Ih, eu não estou a fim de começar com esse vídeo. Pra quê? Ok, é aí que eu conto os sonhos que eu tive. Não, os meus já são bastante. Eu não quero ouvir sonhos dela. Essa guria está doente. Um perigo de ministrar o reforço de imunidade. De imunidade. Eu vou dar uma peça pra ela, porque é bastante, né? O cara dela está quase lá em cima. Bom, pelo menos a gente... É uma a menos que vai se contaminar. Às vezes o cara vem aqui e não dá um remédio, né? E eu acho que eu também ganho pra isso, né? Tá, tá aqui o cara. Vamos conversar com ele. E aí, doutor? Nada de vacina ainda, mas tem que haver uma solução, né? Imagino que sim, né? Que bom, de toda forma, como tem ido algum progresso, descobriu alguma coisa. Touros não se infectam, estou respondendo a ele. Está certo disso? Eu tive a mesma linha de pensamento que esse cara aqui. Eu não tenho certeza, é por isso que vim até você. Toda essa situação com os touros, diz que fosse que foi entregue a mim e já tenho uma cepa da doença anormal intencionada a coletar uma amostra do sangue no dia seguinte. Mas ele desapareceu durante a noite. Tem alguma ideia de quem pode citar pra trás disso? Ah, eu acho que foi o touro que nós pegamos. Tá, vamos dar uma amostra de sangue pra ele. Não, é só porque tem experiência com ele. Afinal, você é um cientista, é um cirurgião. Deixe comigo, eu vou estudá-lo. Eu levarei algumas poucas horas. Mais tarde, eu apareço por aqui. Beleza. Eu acho que o bom seria nós ir pra casa agora, né? E pegar aquele remédio. Porque de repente eu posso testar ele em algum... Ai, todo mundo, que sede. Testar ele em algum paciente. Lá na clínica, né? Tem uma flor que eu não quero nem procurar, gente. Eu detesto procurar a flor de dia aqui. Porque eu não acho, sabe, o som. Eu prefiro a noite. Eu já administrei um remédio nessa mulher que tá caída. Ontem. Por isso que ela tá viva aí. Tá, vamos ir até em casa. Eu devia ter feito ontem de noite. Eu não precisava, entendeu? Ir até em casa de novo, sabe? Mas eu esqueci, fui dormir e não deixei o remédio fazendo. Mas agora a gente faz e... De repente pode deixar com um órgão também. Outros fazendo com um órgão, né? E sair. Mas tem mais peças que nós temos que conseguir. Não é que eu tô indo, pelo amor de Deus. Mais peças que a gente tem que conseguir naquele... Nosso laboratóriozinho lá. Que dá pra testar outras coisas. Não sei o que, tá? O que eu procuro a flor pelo som, assim, eu não acho, sabe? Então eu perco muito tempo. E eu tô cheio de... De plantas na casa pra fazer os remédios, né? Isso mesmo, né? Aqui tá sempre a ursinha. Minha amiga disse que está pronta pra te conhecer. Quem é sua amiga, ursinha? Não. Por que ela está com medo de mim? Não posso contar. Diga a ela que podemos nos encontrar. Pedra do Corvo. Por que não o cemitério, então? Não, não. Vou fazer aqui pra esse homem. E dela que estaria lá. Não sei onde é que é a Pedra do Corvo. Vai surgir um pensamento aqui. Aqui, ó. Que é esse aqui, né? Finalmente, vamos chegar no final dessa ideia aqui. Será que é hoje? Hoje de noite, né? Será que tem que ser antes da meia-noite? Não sei. Tá muito bem. Ai, deixa eu pegar uma água aqui, tio. Nossa, vou ter que pegar... Bom, vai pra baixo e eu pego, ó. Tá. Muito bem. Nós temos aqui, então, uma garrafa. Em cima é a branca, né, gente? Que é essa vermelha. E a amarela... Bom, nós temos a amarela e a branca, né? Vamos ver aqui, peraí. Ó, eu vou levar isso aqui pra testar. Nós temos a amarela e essa aqui é da branca, né? Essa aqui é a amarela porque eu sei que tá amarela, né? Nós vamos testar lá nos pacientes da coisa, ó. Tá? Essa aqui é a amarela e a branca, ó. Ok. Mas eu queria fazer mais... Eu queria testar mais coisas. Deixar mais coisas testando aqui. Só que nós temos que anotar. Vamos testar um rim. Aí se eu quiser testar, né? Se eu quiser acabar com as minhas coisas... Já tô vendo, cara. Tá. Isso aqui é o quê? Um fígado. Um rim, né? Não. Vamos testar dois rims, gente, né? Pra não dar rolo, né? Nós não testamos essa aqui. Vamos testar dois rims, né? E agora? Por que que eu não testo? Ah, por que não cabe três? Seu trouxa. Tá, vamos testar com a branca de novo. Eu não testei com a laranja ainda, né? Vamos botar a branca rim. Nossa, isso aqui tem que anotar, hein? Ó, vamos botar o rim. Vamos botar a branca, mas a gente sabe que a gente tá só botando as boas, né? Ó, branca em cima, né? E aqui embaixo, amarela. Mais rápido pra fazer. Ok. Muito bem. Eu tenho bala de fuzil, alguma coisa. Deixa eu guardar isso aqui rapidinho. Apesar que eu podia vender isso aqui, né? Tá, mas eu não quero... Deixa eu botar isso aqui, assim. Ai, por causa de um espaço eu vou levar isso aqui embora. Tá. Vamos ir lá pra baixo. Olha lá, que susto. O que é você, cara? O que você fará agora? Pergunte-me em busca do bals? Um bals? Mude aqui, ah, ah. Eu acho que ele sabe que eu tô fazendo as curãs. Isso é só o que vai ajudar os doentes. Belas palavras, Brack. Mas bendito. Mas bendito, se você tão claramente é evidente que você sabe bem das linhas, você não entula algum, não? Diferente daqueles bacharel ou impostor. Você me ama o bicudo. Claro, sou a vida na sua forma mais pura. Eu jamais seria imaginado isso. E qual a próxima etapa dessa trama que tem a ser essa ideia? Estou fazendo uma cura. Ah, quer mesmo brincar, né? Essa pode falhar, mas quem sabe na próxima acerta, né? Perdi um terçado, tudo que encontrar? Você é mais simples do que eu posso imaginar. Permanecer não é do meu feitio, Minko. Então, um mundo rápido vai tentar me acompanhar, me vencer, talvez. Você está mentindo. Posso sentir isso mesmo daqui. Tem uma poção a fazer. Tem que virar o que afeta todas as suas variantes. Será que aquele troço... E a poesinha aqui. Tá, muito bem. Agora vamos fazer... A gente já levou o sangue de touro lá, que era importante. Produzimos duas... Testes da vacina contra o coronavírus. E vamos testar nos pacientes, né, gente? Eu estou morrendo de cedo, né? Vamos pegar isso aqui... E vamos viajar... Essa área não está infectada, né? Não, mas eu quero viajar... Aqui. Mais rápido, eu dei uma entrada aqui. Ou viajo perto da casa da minha amiga. Veja perto da casa da minha amiga. Tá, vamos lá. Gastei o negócio barqueiro. Nem vou na casa da minha amiga aqui. Ah, eu fiquei de arrumar esse poço aqui dela, cara. Eu trouxe ingrediente para arrumar? Não, não tenho dúvidas. Tá, muito bem. Vamos embora. Estou revirando as latas para pegar. Pegar a garrafa vazia, né? Nossa, a guria aqui é nove para esse remédio. Vou comprar. Três. Um, quatro, sete. Comprei um remédio, essa guria aqui. E aqui, pinguinha? Tem remédio também? Ô, lorinha, cabeça chata. Não, ele tem um peixe, mas ele troca por tesoura. Sete. Não, vou pegar isso aqui, ó. Quatro. Quatro, oito. Aceitar. Sobe a minha reposição quando eu pago um pouquinho mais para eles, viu? Eu preciso da guria aqui, mas agora eu não estou afim. Ó, isso aqui eu estou sempre sem, cara. Porque eu tenho que fazer o remédio, tenho que fazer as poções. Eu preciso das garrafas e só a luteando. Vamos embora. Eu estou afim. Ah, esse cara tem a peça que falta lá, né? Não, eu preciso de uma molinha, mas eu não vou comprar isso aqui. Porque isso aqui também, isso aqui eu tenho algumas em casa. E esse aqui, eu não tenho nenhuma para afiar meu troço lá, tá? Nossa, eu já estava ficando cagado de silica. Essas garrafas vazias aqui me ajudam demais, né? Vamos testar essa vacina ao nosso paciente, né? Cadê eu aqui, né? Tá, eu quero ir nesse troço aqui primeiro. O que os dois estão andando aqui? Não tem nada, essa baixinha aqui. Seis. Ah, vamos trocar para uma morfina aqui. Ok. Assim, um baita espaço que eu tenho comendo na mão, né? Tem mais crianças ali. Será que tem mais algum remédio? Isso aqui que tu perde tempo, sabe? Eu não vou trovar com todo mundo aqui. O tempo é o teu pior inimigo aqui, sabe? Ah, eu acho que essa aqui... Essa aqui troca coisa comigo. Ela troca e troca... Não posso deixar de trocar com essa mulher aqui. Ela troca isso aqui, ó, gente. Eu não sei para o que serve isso aqui, mas eu vou pegar. Porque essas infusões aqui eu consigo fazer, ó. Custar quatro, ó. Né? Não, peraí. Eu tenho certo. Isso aqui eu vou botar duas dessas e uma dessa, ó. Porque às vezes isso aqui eu posso trocar por outra coisa com alguém, sabe? O meu tio, os cabeçantes estão acabados. É só um pouquinho. Ela não queria entrar em conversa com essa mulher aqui. Ó, ela tem um remédio. Quanto custa? Oito. Quanto custa isso aqui? Quatro. Ah, eu tenho dois, mas não é um remédio. Esses toquinhos, louco, velho. Toquinhos de vela? Esses anzóis eu posso trocar por outra coisa. Ah, eu não tinha em casa. Isso aqui para afiar meu bisturi, cara. Será que isso aqui não dá reparo? Não. Vamos entrar aqui dentro. E aqui o local onde a gente recebe o nosso dinheiro. Vamos rápido ali. Não vou nem conversar com esse cara. Ui, tem um baita de um pãozão aqui. Nós temos mais ou menos de comida, viu? No começo a gente estava com bastante fome, ó. É esse pão aqui que vai nos alimentar hoje, sabe? Além que nós estamos com quatro mil em dinheiro, né? Ok. E vamos tentar lá no hospital. Agora, né? É isso aqui que nós trocamos agora, né? Se não tem nada. Não tinha nada aqui. Errei o puro. O que é que é outro aqui? Ixi, tem alguma coisa ali, gente. Vai surgindo fatos e coisas também que vão te... E com essa mercearia aqui. Ih, o cara está aqui, o chefão. Vai, Buraki. Você tem uma esposa ainda, é claro, tem. Ainda não, né? Não mais, mas costumava ter. Eu também, não. Não, não mais. Vitória e o Grêmio morreram faz algum tempo. Tá, e daí? Sim. Sei que amava, todas as cidades sabem. Muito bem. Há muito tempo vendiam riquilharias e artefatos aqui. Muito tempo atrás. Foi o que eu conheci. Ela comprava um brocha, nós casamos com a crianta lá. Eu estou nem aqui, depois de um tempo, oito anos, eles começaram a vender carne. A minha carne, é claro. Brochas. Quem precisa de brochas? É verdade, a carne é mais importante. A loja era sua, então? Tudo aqui era meu. Eu não compro carne. Parece que fosse que eu não estaria aqui. O que devo fazer, Buraki? Devo reparar a loja ou deixá-la em si mesmo, com um artefato? Repare, deixa que venda carne. Não vou reparar a loja, não é? Mais uma loja de vender. Só que tem coisinha aqui dentro. Ah não, para, cara. Não vi, ó. Quase que eu não entro aqui. Ah, se eu tivesse pegado uma agulha. Poxa, não vi que tinha essa caixa aqui. Mas que eu achei que já era, não tem mais nada. Mas a gente, inceste, né? Mas você deu mal uns troquinhos, de mal coisinha. Aí me faltou uma agulha, cara. Abrir-se aqui, ó. Essa agulha aqui não tem uma agulha. Não, essa agulha não venda dele. Pera, às vezes o cara não quer andar com uma agulha, porque ele é aberto, porque ele é troço, né? Pô, velho, não tem uma agulha, hein? Você presta? Tá, muito bem. Vamos ir até, então, a nossa... Nosso teatro lá, que foi feito... Aqui deve ter a água. Vamos beber já, né? Para não ir tão cedo. Vamos ver lá os pacientes. Vamos tacar desse remédio mesmo. Só que tem que ficar atento. Amarela é amarela, né? Eu estou curioso para ver se... Bom, a gente não vai conseguir encontrar a cura de cara. Tenho certeza, não, né? Deve ter que melhorar o equipamento, tudo, né? Tá, é para cá. Ixi, tem um cara caminhando ali. Não tem agulha, guria. Nem fala, meu dia. Não, isso aqui é um guarda. Tá, eu tenho que ir ali e pegar a esquerda, né? Vamos lá. Aqui é área de risco, viu? Então, os caras me atacam. Olha ali, ó. A gente é um maluco. Vamos direto por aqui? Carinha, eu me vi, né? Vamos olhar isso aqui antes, né? Duas garrafas. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui no hospital hoje. Vamos tacar um teste em um cara. Esse cara aqui está doente, gente, ó. Vamos testar já. Tá muito bem. O que que eu faço? Eu toco direto a cura? Eu tenho a cura aqui agora, ó. Vamos testar a amarela, gente? A gente já põe a amarela como negativa aqui, né? É, mas acho que isso aqui não deu certo não, né? Eu vou marcar zero aqui, ó. Vamos testar a branca? Pera aí. Esse aqui é as autópsias, né? Autópsias? Isso aqui não vai dar certo, né? Eu podia tratar esses caras com remédio, mas eu prefiro testar eles do que cobaia. Essa é a branca, né? Tá, eu tenho que marcar como zero também. Através do sangue, gente. Falta uma pra nós testar com o sangue, né? Que é a laranja. Falta testar a laranja com o sangue, só. Mas essas duas aqui já deram errado. Tá, vamos conversar com o cara. Putz, isso foi ruim. Qual é o trabalho do dia? Eu vou te ajudar nas autópsias. Exatamente o que será estudado. Não tenho mais certeza sobre o órgão, são atingidos primeiro, então teremos que descobrir. Ah, tem que testar os órgãos primeiro. Estarei seis órgãos e colocá-la na caixa térmica. Que caixa térmica? Será que tem alguma coisa pra nós aqui hoje? Se a gente conseguisse levar um órgão infectado embora, gente, pra testar? Tá, foi um bisturi. Vamos pôr-la quebrar. Como é que tá a minha fome? Eu vou comer meu pão. Pra liberar esse espaço aqui, gente. Tô com esse troço aqui, cara. Não sei pra que ele serve, mas tô levando. Ok. Muito bem. Vamos tentar fazer as autópsias. Então, eu recolhi seis órgãos, nós fizemos, né? Tá. Vamos ver o top. Ai, podia pegar mais sangue também. É sangue infectado, isso aqui, ó. Eu vou levar esse sangue aqui pra testar com a laranja em casa, sabe? Com a poção laranja, essa aqui que a gente não fez. Pra tirar todos os sangue e aquelas lá. Depois nós vamos fazer rim por rim, órgão por órgão. Como o cara disse, eu não vou ter tempo de fazer tudo isso. Nós vamos ter que dar sorte, né, cara? Tá. Vamos fazer autópsia. Vamos começar aqui. Coração. Ó o meu bisturi, aquele bom com o cara que eu ganhei desse cara, ó. Já era, ó. Tatei três órgãos, né? E agora? Não, ficaram alguns inventários aqui primeiro, tia. Deixa eu largar isso aqui lá na caixa. Eu tenho que pegar os outros órgãos ali, não posso esquecer. Eu precisava de um coração infectado desse, uma coisa dessa, né, senhor? Pra levar embora. Eu vou comer isso aqui também. Tomar uma garrafinha d'água, né? Vou botar isso aqui pra baixo. Assim, fazendo autópsia e comendo, né? Uma beleza, né? Tá. Peguei. Peguei. Três. São seis, né? Será que eu consigo tirar mais um? Será que eu pego mais um sangue? Não, mas eu não preciso mais de sangue, eu já testei com os três. Entendeu? O sangue infectado, eu só precisava mais uma garrafa. Porque eu já tinha testado com duas poções lá, não existe mais chance de ter, de estar no sangue a vacina. Então eu tenho que parar. Ah, mas eu posso derramar ela, tá bom. Por que que eu não posso pegar esse aqui, peraí? Por que que eu não posso pegar esse aqui? Ah, posso? Ixi. Tá, peguei mais um. Quatro, cinco. Você sabe mais um, né? Eu tô com meus bisturi tudo ralado, cara. Olha a mulher aqui na porta, eu já visto ela. Não, olha aqui a caixa. Ó, esse coração não tá ruim. Então, coração infectado. Vamos ver. No fígado, tem que vir mais um, né? Não, mas não deu em seis. Faltou um, por que? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, tá certo, tá cinco. Seu trouxa. Eu não vou mais pegar esse aqui. Eu não vou mais pegar esse aqui. Pronto, deu. Seu seis. Eu não vou fazer mais com a minha obrigação, gente. Se não, eu gasto medicamento, gasto as coisas e, de repente, eu não vou conseguir salvar as pessoas. Eu tenho que ser bem técnico, sabe? Tá, mas e aí, e aí? Como é que põe seis coisas aqui dentro? Brincada de tetra? Aqui é sério? Ah, não faz isso com medo. Pô, mas aí eu vou ter que pegar o quê? Eu vou ter que pegar um fígado, cara. Pra poder botar ali, mas eu não tenho mais coisa pra pegar figo. Eu quero pegar figo, gente. Não, peraí. Acho que deu certo. Daí eu levo aquele ali embora. Tem mais esse detalhe aqui, que tinha o tamanho da caixa ainda, ó. Ó. Fechou o esquema ali, tá? E eu fiquei com o quê? Eu fiquei com o rinho infectado. Agora, pra mim, não me perder, gente. Eu vou ter que ter três rinhos infectados. Pra testar as três poção. Tá? Acho. Tô pensando nisso na minha cabeça. Vocês concordam ou não? Sei lá, né? Tá tão esquecido isso aí. Tá, me diga uma coisa. O cara lá. Tá, o cara lá. Eu tenho que sair daqui, gente. Vamos lá ver o que que deu dessa história do cara lá. Uma coisa tentando me pegar ali. Sai daqui. Vou falar com essa guria. Posso ajudar em algo? Por que veio? Você é cientista. Não é trabalho pra fazer aqui. Ela é cientista, essa mulher. Uma contagem de corpos é um bom trabalho de matemática. Você é uma mulher corajosa. Mas cuidado desse paciente inústil. Sei costurar, amarar nós, contar histórias, fazer truques com cartas, tocar violonceler, reparar equipamentos, ó. Embora nada disso seja útil. Infelizmente, por conta da minha perna, eu não posso caminhar muito. Ela. Uma lista formidável. Será que ela pode reparar minhas coisas aqui? Ela falou em reparar, né? Bom, nós já fizemos a nossa mão aqui. Tem aquele cara que disse que é um suspeito que pegaram lá, mas eu não vou lá, não quero nem saber. Esse cara mudou pra cá. Eu tenho que dar uma olhada porque esse cara tá aqui, né? Aqui tem essa casa cheira a sangue. Mas eu precisava ir aqui, gente. Eu era nessa área aqui toda infectada, ó. Então eu tenho que sair fora aqui. Onde é que tá o barqueiro? Não. Eu tenho que apontar pra cá, vamos ver. Tá aqui a porta. Vamos ver. Eu quero correr rápido. Eu tenho que sair daqui e meia direitinho ali e ir embora. Vamos lá? Não. Eu tenho que olhar a florzinha. Esses caras vão me atacar aqui. Isso aí. Olha, tem um cara. Ah, tem um cara, mas aqui tem outro. Esse aqui é a guarda. Eu não quero morrer pra esses caras, né? Tá. Eu vou ir, gente, rapidão. Até lá em cima ver se aquele sangue que nós vemos. O cara, é isso que a gente vai fazer hoje. De noite tem aquela história, mas nós vamos fazer no outro vídeo. Ir lá ver aquela mulher que... Da menininha, da ursinha, né? Que ela quer me conhecer. E tentar aplicar mais daqueles dois remédios lá que a gente fez, né? Que a gente fez com o rim. Eu tô levando um rim embora agora? Eu tô levando um rim, cara. Eu posso testar o rim com a amarela. Já fica três rim. Eu não vi que eu peguei um rim aqui. Então, bom, estamos com três rims. Isso é bom. Tá. Deixa eu ir até lá no fundo pra ver se eu consigo falar com esse cara aqui. Mas eu vou entrar por trás. Essa área aqui tá mortal. Vamos entrar de novo nessa região aqui. Tomara que dê certo, né? E de certo não que dê algum resultado naquele sangue ali, né? Essa mulher aqui tá ruim. Eu não posso tentar nada pra ela. Posso dar mais uma morfina? Ai, eu vou dar mais uma morfina pra essa queria aqui. Eu não posso tratar... Tem aquele menino lá que eu quero ir tratar. Eu tenho uns remédios. Eu não posso gastar remédios porque esse pessoal magoa, infelizmente. Tá, e aí? Essa aqui tá viva. Vamos ver se ela vai ficar viva essa noite que vai passar, né? Porque ela é uma das pessoas que eu trato, né, gente? É uma pessoa mais viva. De repente, ela pode ter uma importância no futuro. A cura não vai dar certo por causa disso, né? Mas vamos falar com o cara, vamos ver aqui. Bom, parece que você estava certo, mas não será útil para nenhum de nós. Por que diz isso? A verdade, eles produzem antibióticos, muitos deles, inclusive, mas não são outros. Talvez não... Pra você, Ali. Talvez para você, Ali. Pra mim, não. Bom, conversado em hiperbonização de amostras glúteos para soros e noites. Você sabe como as hemoglobinas? Eu não sei de nada, cara. Não, não sei. A peça arenosa evolui e passa em mutações do sangue humano de forma que rápido. Ela não faz isso no sangue bovino. É como se o touro não se interessasse, mas, teoricamente, seus anticorpos poderiam ser úteis em nós. Espera um pouco. Nada, você está pensando. A não ser que a doença seja enfraquecida e não podemos injetar esse imbiótico em pessoa. Ah, dá para enfraquecer a doença. É arriscado demais. Crianças, por exemplo, definir ativamente não sobreviveriam o procedimento. Muito bem. Tá, o que deu disso aqui, cara? Não deu nada isso aqui? Não acredito, cara. Os resultados da voca não suportam as minhas próprias suspeitas. Todos os comuns não nos ajudarão. Fico feliz em concordar com o outro. Com tudo isso, eu não ajudo. Talvez a gente consiga um touro... Touros comuns, que não a gente pode ser como outro touro. Não deu muito certo essa voca, coisa do touro, né, cara? Nós temos que ver essa história da menininha de noite. Bom, gente, parece que nada deu muito certo. Essa casa cheira a sangue. Eu vou ter que ir para casa agora. Que horas são? Dezenove horas. Eu vou ter que dormir um pouquinho para nós sair de noite. Bom, gente, isso aqui foi mais um videozinho de patológica. Não deu certo as nossas curas hoje, mas vamos pegar as outras garrafas de noite e tentar produzir mais alguma coisa. Tentar ver essa história da ursinha e ver por que esse cara está morando aqui. É o que nos resta para fazer, né? Eu produzi algo, mas escolhi o órgão, certo? Preciso testar essa cura uma pessoa. Já testei, né? A gente testou do sangue, dois. Tem dois dos rins produzindo em casa e vamos produzir mais. Muito bem, gente. Isso aqui foi mais um videozinho de patológica. Dois. Espero que vocês tenham gostado. A gente está atrás da cura, hein? Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!